Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre cuidados com a pele para os adolescentes. Vocês me pediram muito esse vídeo aqui no canal, então estou aqui para falar sobre esses principais cuidados. E o que acontece é o seguinte, os principais vilões da pele dos adolescentes são o aumento da produção de hormônios e a oleosidade. Na verdade, a oleosidade é causada por conta desse aumento da produção de hormônios, então o grande vilão são os hormônios. Mas como a gente não pode parar o aumento da produção de hormônios, na verdade a gente nem quer isso, porque esse aumento que é o que faz o desenvolvimento, que traz a puberdade e todo o crescimento que a gente precisa ter nessa fase da adolescência. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre tudo o que acontece, quer dizer, as principais coisas que acontecem durante o período da puberdade. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, como a gente não pode diminuir a produção do hormônio, porque a gente quer que isso aconteça, a gente quer crescer, só nos resta resolver o problema da oleosidade. E para isso a gente tem que ter uma boa rotina de cuidados com a pele. Primeiro passo, sabonete para a pele oleosa. Gente, praticamente todas as rotinas de cuidados com a pele, tanto para adolescente ou não, vai começar com sabonete para o rosto. E aí esse sabonete, no caso aqui dos adolescentes, que tem que ser para a pele oleosa, ele pode ser tanto em barra quanto líquido. Não tem problema. O importante é que ele seja próprio para a pele oleosa e próprio para a pele do rosto. Você não pode usar o sabonete que você usa para tomar banho, que você usa no corpo. Você não pode usar esse sabonete no rosto, porque ou ele vai ressecar demais o seu rosto ou vai deixar ele oleoso. O sabonete para o rosto, ele é próprio para a nossa pele do rosto. Então ele vai limpar sem deixar a nossa pele ressecada demais ou oleosa demais. E aí eu vou fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar e eu não vou mostrar todos os produtos aqui para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma lista aqui no primeiro comentário fixado com algumas sugestões de sabonetes que eu já usei e que, cara, funcionaram comigo. Eu vou deixar o link desses sabonetes aqui na descrição do vídeo. Então, quando acabar, se você estiver procurando e querendo alguma indicação, é só você ir aqui e dar uma olhada que eu vou deixar a lista aqui. Antes do segundo passo, eu vou dar uma dica extra, que é o esfoliante para você usar no rosto, no máximo duas vezes por semana. Esse esfoliante, ele vai tirar as células mortas da superfície da tua pele. Só que é muito importante vocês prestarem atenção nisso que eu vou falar aqui. Não é para passar com muita força no seu rosto. O esfoliante é para a gente fazer uma massagem com movimentos circulares no rosto, mas não é para botar muita força nem muita pressão, porque senão você vai se machucar. E uma outra coisa é, não esquece, não pode usar mais de duas vezes por semana no rosto, porque senão ele pode ressecar a sua pele e até mesmo causar algumas feridas. Então, não passa mais de duas vezes. Por isso que eu coloquei aqui como uma dica extra e não como um segundo passo. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Vou deixar uma lista aqui embaixo dos que eu já usei e serviram para mim. Agora sim, bora para o segundo passo, que é o seguinte. Você usar um hidratante para o teu rosto. Gente, pode parecer bobeira, pode parecer frescura, mas não é. E eu vou te mostrar por que não é. Olha só, quando a gente lava o nosso rosto com sabonete para pele oleosa, o sabonete limpa o nosso rosto e ele tira a oleosidade. E aí o nosso corpo, muito sabiamente, ele entende o quê? E está faltando oleosidade no rosto, vai dar ruim, vai ressecar. Vamos fazer o quê? Vamos produzir mais oleosidade para o rosto. E aí isso se chama efeito rebote. E aí ao invés de a gente passar, limpar o rosto, lavar o rosto com sabonete para pele oleosa, o nosso rosto ficar menos oleoso, ele fica mais oleoso ainda por conta desse efeito rebote que o nosso corpo tem. Mas se a gente lavar o rosto, tirar a oleosidade e a gente hidratar a pele do rosto, o nosso corpo não vai receber essa mensagem de tipo, e está ressecado. Não. E ele vai continuar produzindo a mesma quantidade de oleosidade e a gente vai limpar com sabonete. Enfim, vai ser esse ciclo da rotina. Por isso tem que ser uma rotina, porque todo dia o seu corpo vai produzir oleosidade. Então todo dia você precisa lavar e todo dia você vai precisar hidratar. Porque o que acontece, gente? A espinha, ela é causada por conta dessa oleosidade que a nossa pele produz, faz tipo um sebo. E esse sebo misturado com a sujeira, que é poeira do ar, da rua que a gente está andando, isso acaba fazendo uma inflamação na nossa pele, que é a famosa espinha. Então, por isso que é tão importante ter essa rotina de cuidado e estar sempre ligado ali nessa questão da oleosidade. Ao mesmo tempo a gente tira a oleosidade, mas a gente tem que hidratar o rosto. Terceiro passo, um secativo para quando você estiver com espinha. Cara, espinhas não devem ser espremidas. Por mais que ela esteja amarelona, esquisitona, ou seja, esteja com um segundo olho na tua cara, é um gremlin ali, uma espinha vermelhona ou amarelona, não é para você espremer. Porque o que acontece? Quando a gente espreme, pode ser que fique uma marca ou até mesmo uma cicatriz. Sabe aquele rosto que às vezes a pessoa é um pouco mais velha, ou tem alguns adolescentes que já até aconteceram nisso, que fica tipo uma casca de laranja? Então, é isso. Isso são cicatrizes que dá no nosso rosto por conta de espinha, cravo. Então, não é legal você espremer para evitar que isso aconteça. E aí você pode chegar para mim e falar assim, nada a ver. Minha namorada espreme, ou minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha tia. Porque sempre tem aquela pessoa perto da gente que é viciada ou viciado em ficar espremer do espinha e aí quer espremer a nossa espinha. E aí você pode chegar para mim e falar, já minha mãe espreme ou alguém aqui espreme e eu não tenho cicatriz e não tenho marca. Cara, só que é o seguinte, não dá para a gente saber quando vai ficar com cicatriz e quando vai ficar com marca. Então, se você quiser arriscar e ficar esfremendo, você arrisca. Então, depois, se você ficar com a cara toda marcada, você não vai reclamar e depois ficar gastando maior dinheiro aí com produtos e até procedimentos. Porque tem cicatriz de espinha. Cara, não vem com essa que produto, pelo menos eu não conheço nenhum produto que tire cicatriz de espinha. Ou você vai ter que usar um ácido, ou vai ter que ser algum outro tipo de procedimento. Enfim, acaba sendo uma coisa que vai durar mais tempo e vai gastar mais. Então, é melhor você cuidar do antes, a prevenção, do que você cuidar depois que já deu um. E aí o secativo, ele serve para isso. E secativo, geralmente, a gente usa ele pontualmente. Você não vai passar no rosto inteiro, igual você passa o sabonete, o hidratante, o esfoliante. Não, o secativo a gente bota exatamente ali, só em cima da espinha. Então, geralmente, ele dura bastante tempo. Esse secativo, ele vai, como o nome já diz, né? Ele vai ajudar a secar a sua espinha mais rápido. E aí, essa é a grande importância de você ter um secativo, porque na hora que a espinha aparecer, você usa o secativo ali. Se você assistiu esse vídeo até o final, bota aqui embaixo casca de laranja, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? E aí, você me deu essa moral e eu vou ficar felizão com você. Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!